Lá, vem o melhor chão. O melhor da noite de norte a sul do país. Um novo conceito para reviver, ver e ouvir às sextas-feiras, das 21 às 23 horas. Lá, vem o melhor chão. In the race. Carlos Vendes. Tipo de futebol all over the world. Sejam bem-vindos, mais um clubing aqui na Rádio Oswaldo de Algarve, 96.9. Esta é só a frequência para quem vive no Algarve. Para quem escuta, quer ouvir a emissão, porque ver é no Instagram e no Facebook. Voltei a pôr vídeos no Facebook. Isto em Portugal está difícil as pessoas verem alguma coisa no YouTube. Para quem quer ouvir fora do Algarve, ou para todo mundo, é... O que eu vou pôr aqui? De cabeça eu não sei. Está aqui, Horizonte. RadioHorizonte.com é o link na internet para poderem ouvirem esta emissão e as outras todas que irão estar, que estão lá disponíveis. Também pode-se ver, está lá linkado, depois aqui vai parar o YouTube. Todas estas emissões, incluindo esta. Isto fica logo no momento, assim que a emissão está a ir para o ar. Estamos com um verão muito bom, muito bom. Já se aguardava e já se esperava-se aqui este verão bom para todos os DJs. As casas cada vez estão mais a apostar, casas de dia, à noite aqui no Algarve está difícil. Existem algumas, mas está difícil de abrir casas, não há licenças, também não querem dar, etc. Isto é outra guerra que a gente aqui não... Iremos, futuramente irá haver aqui um programa idêntico a isso, para se falar, mas não é agora. Está muito a casa a apostar em DJs, o que é bom para os novos, porque isto está difícil de renovar aqui o sangue. Ainda continuo a ouvir muita gente velha como eu, às frente da cabine, mas isto merecia sangue novo. E os miúdos também deviam fazer por isso que não o fazem. Hoje o meu convidado não é do Algarve, não é? Não. Não é? Não. Por enquanto. Não é do Algarve e é mais um daqueles que diz assim, porra, mais outro a vir para o Algarve. E eu faço a pergunta, será que não há DJs? Ah, só que não querem. Não querem. E isso dá espaço aos outros todos para virem cá. E acho muito bem. Vou já apresentar aqui o meu convidado. Ele chama-se Amilcar, mas o nome dele ele é que vai dizer. Aqui está. Bem-vindo, Ezra. Bem-vindo ao Algarve. Tu já... Já são muitos anos aqui no Algarve. Já são muitos anos, não é? Uma andança muito grande. Muito obrigado pelo convite. O meu nome é Amilcar, mas o meu nome artístico é DJ Ezra. Já ando nisto. Vai fazer agora 20 anos. Em setembro agora de 2023. E já rodei muitas casas aqui no Algarve. Já fui muito feliz aqui no Algarve. Conheço-me muito. De dia e de noite. De dia e de noite. Porque agora com a pandemia houve muita casa a apostar no dia. No dia. Restaurante, bares, muito a apostar no dia. Mas eu sempre gostei muito mais do dia. Principalmente os sunsets. Porque são de dia. É diferente. A vibe é outra. O estilo musical é outro. É completamente diferente da noite. Então tu achas que isto acrescentou ou foi uma viragem? Foi uma viragem. Acrescentou, mas também foi uma viragem. Porque acho que a noite em si, desde a pandemia, está a sofrer uma alteração que já se vê se calhar em outros países. Eu estive, por exemplo, em Marrocos. E em Marrocos já existia muito o privado, a garrafa, a xixa, em que as pistas de dança eram mais pequenas e depois tinhas muitos privados à volta. E vejo que agora, desde a pandemia, que isso voltou e que está a ser adaptado aqui em Portugal. Mas estás a falar desses eventos no Marrocos à noite ou de dia? À noite e discotecas. À noite e discotecas mesmo. Sim, sim. Mas eu falo pelo Algarve, que é o que eu conheço melhor. Sim. Mas as discotecas são frequentadas por miúdos. Também. E o miúdo tem poder económico para fazer isso. Porque imagina, se for um grupo de 10 ou de 6 ou 8, já dá para estarem ali e estão naquela zona mais descontraída a divertir. Mais VIP. Nem se trata tanto do VIP. Sim, senhora, que aqui em Portugal há muito esse conceito do VIP e as garrafas são caras e há aquele show-off-to-off todo, mas nem se trata tanto do VIP. Trata-se mesmo da privacidade e de estarem ali mais à vontade, onde têm as coisas deles, onde se podem divertir naquele grupo, sem haver muita confusão, que às vezes, numa pista grande, às vezes acontece. Acontecem alguns atritos e na noite sabe-se que... Acontece tudo. Tal e qual. Acontece tudo. Então, tu, já agora para constatrizar, tu vieste para o Algarve já há alguns anos e onde é que andaste? Porque eu não conheci, eu só conheci o ano passado no Purbitch. No Purbitch, pronto. Eu sempre gostei de noite. Sempre gostei de noite, inclusive jogava à bola e por causa da noite nem pude seguir essa carreira de jogador de futebol porque sempre adorei à noite. E consegui, entre aspas, conciliar durante muitos anos as duas coisas, o futebol e a noite. Entretanto, depois comecei a trabalhar à noite como apanha-copes, depois passei para barman e depois para DJ. Fizeste o circuito completo. Fiz o... É isso mesmo. Sempre passava pela porta de partida. É isso mesmo. Foi de uma ponta à outra. Comecei mesmo do baixo, do zero, até DJ. Mas tu aprendeste como? Ou já gostavas quando foste gostando? Não, não, não. Fui gostando e também o facto de estar atrás de um bar a aturar as bebedeiras, as chatices todas. Eu pensei, eu gosto de noite, mas não me estou a ver a ter que estar aqui a servir copes e a aturar bebedeiras. Prefiro fazer algo diferente. Diferente e que continuo ligado à noite. Ainda ponderei ir para bailarino, mas depois não desistir. Mas espera, ou percebeste que se calhar o DJ saca mais raparigas que... Não, nem raparigas nem dinheiro. A questão nem foi, as raparigas nem foi o dinheiro. Foi o estar na noite. Estar a fazer um trabalho na noite e gostava muito de dançar. E então, a partir daí, experimentei como DJ. E comecei como DJ no Alentejo. Quem me deu o curso de DJ foi um DJ que é muito conhecido aqui no Algarve, que é o Micas. Depois, a partir daí, tinha um objetivo que era atuar no capítulo 5. Era esse o meu sonho. De todos do Algarve. De todos, tal e igual. Era atuar no capítulo 5. E felizmente consegui atingir esse objetivo. Toquei no capítulo, toquei no Meet, toquei no Libertos, Kiss, El Club, que agora é o Le Club. Era o Le Club ou era o Le Comia? Não, o Le Club. Já era o Le Club, José Black. Le Club, Blackjack. Epá, já fiz muitas casas aqui no Algarve. Inclusive, aqui em Tavira, fui muito feliz no Antigo Latino. No Antigo Latino, fui muito feliz e também trabalhei com uma alta daqui, que agora está no El, em Vale do Lobo. Os irmãos... O Pedro. O Vie... Não, não, não. Os Hernandes. Sim, sim. O Alain. Sim. O Sérgio e os irmãs Viegas. Epá, e então já andei Algarve de uma ponta à outra, fui muito feliz e adoro o Algarve. Epá, mas a minha questão daqui com o Algarve é estar longe da margem sul, estar longe dos meus pais. Que é onde é que tu és, não é? Que é onde os meus pais vivem e então sempre mantive ali pelo Alentejo porque era meio caminho de um lado para o outro. Mas o meu percurso já é longo. Pois, mas no Alentejo embeja, não é? Embeja. Mas no Alentejo não tens tanta oportunidade de trabalho como aqui no Algarve. Ou tens de inverno, ou aquilo é um equilíbrio. De inverno tens lá e no verão tens cá. Ter tens, ter tens. A única questão do Alentejo, tens muito trabalho de inverno, sim senhora, muito mais de inverno do que de verão. De verão estagna um pouco, porque também é muito calor e as pessoas como estão a um passo do Algarve, a maioria, pelo menos quem está ali em Beja, vem muito aqui para o Algarve, ali na zona de Montegordo. Só que a questão, a questão é, o estilo musical e o meu estilo musical, apesar de eu ser versátil, eu gosto mais de atuar aqui no Algarve, em que consigo tocar aquilo que eu gosto, em vez de estar no Alentejo a tocar aquilo que os clientes gostam. É mais nesse sentido que eu gosto do Algarve, e vejo, por exemplo, Lisboa, o Porto não tanto, mas Lisboa já não consome tanto este estilo de música que o Algarve consome. Daí a minha questão do Algarve. Apesar de haver mais casas, não é? Apesar de haver casas e haver trabalho, e também haver muito mais público, sim, sim. E o Algarve é uma montra, é uma montra mundial. Sim, 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 sim. E estamos a falar que estilo é, é o funk, é o reggaeton, é... O meu estilo... Não, não, o estilo que se consome lá no Alentejo, em Beja. É tudo, é o que se consome a nível nacional, é o funk, é o afro, já foi a kizomba, já foi o reggaeton, é um pouco de tudo. Então, eu não me importo de atuar e atuar aquilo que as pessoas gostam, não tenho problemas nenhum, e eu vejo, por exemplo, que eu já fiz muitos festivais, em que antes só tocavas música eletrónica, e hoje em dia, mesmo nos festivais, já tens que atuar e ir ao encontro do que as massas querem. Pois. Isto não é a tua profissão primária, ou agora é? Mais ou menos, mais ou menos. Já tive, já montei empresas a nível de restauração, bares, discotecas, cafés, já fiz um pouco de tudo, mas agora estou um pouco mais dedicado aqui no DJing, sim. Ok. Neste momento, estás no Algarve? Estou no Algarve. A tentar a sorte ou...? Não estou a tentar a sorte, estou a tentar dar um passo atrás para depois dar dois ou três meses à frente, e fazer uma pausa, deixar-me de muitas aventuras, ter um pouco mais de estabilidade, e depois tentar alcançar outros patamares, como é que eu ia te explicar? Mas dentro do meu estilo, dentro do estilo que eu gosto, e não ser mais um, porque eu gosto de ouvir a Afro House, por exemplo, mas não é o meu estilo para tocar, nem é o estilo com que eu me identifico, nem nunca me identifiquei, funk igual, oiço e toco, mas não é aquilo que me identifico, então mais vale uma pessoa fazer aquilo que gosta e fazer bem, do que fazer outras coisas e não fazer tão bem. Que idade tens? Já tenho uns aninhos, quarenta e poucos. Quarenta e poucos, pronto. E ainda tens esse sonho de conseguir ser alguém? Não se trata bem de sonho, porque eu, felizmente, os meus sonhos já os consegui realizar quase todos, e neste momento tenho dois, no máximo três, que ainda quero realizar. Um é produzir uma música, ou produzir músicas, outro é criar uma marca de roupa, por isso tenho poucos sonhos para atingir. Porque eu estou-te a dizer isto, porque eu também tive esses sonhos todos, e a internet veio mostrar que realmente somos uma gota no oceano de muitos e muitos bons DJs. E eu fiquei mais na minha carreira aqui no Algarve, e deu frutos, o ano passado deu frutos, e se não fosse a pandemia, já tinha dado em 2020. Pois, pois, pois. E eu vejo que tu também estás a ter esse foco, e queres... Isto, o sonho alcançado está acessível a toda a gente. Eu concordo. Todos. Agora, só falta saber se tu tens vontade e fazes para isso, que muitos eu vejo que não fazem, e tens o foco virado para fazer e vontade para isso. Mas há uma coisa que eu vejo que em ti, tu apostas muito nas redes sociais. Eu até nem aposto tanto. Eu vejo DJs, porque isto é tudo uma questão de marketing. Isto não vale a pena ele dizer que sou melhor que A, ou alguém dizer que eu sou melhor do que B. Isto é tudo uma questão de marketing. E pessoas certas? Também, também, também. As pessoas certas também é bom encontrarmos as pessoas certas no caminho e essas pessoas darem-nos algum suporte. Mas o essencial é o marketing e, hoje em dia, o que as pessoas consomem é a imagem. É aquilo que tu transmites, é aquilo que tu mostras. Epá, não interessa se é bom ou se é mau. O que interessa é que atingas o teu público e que elas digam que sim. Olha, aquilo é bom e lá está. E torna-se viral e, a partir daí, a coisa funciona. E depois é conseguir-os manter. Porque manter também não é fácil. Mas, a nível de marketing, eu até não uso tanto. Podia usar mais. Faço algumas coisas, faço alguns trabalhos, invisto. Não invisto muito, porque nunca fiz um patrocinado, por exemplo, no Instagram. Nunca comprei seguidores, nunca fiz nada disso. E, hoje em dia, basta ir à página do Artista, se vês lá 100 mil seguidores, mas achas que sim, que, realmente, aquele artista tem 5 mil seguidores. Mas, se calhar, até não tem. Se calhar, até... E quem vai pesquisar aquilo, até diz, olha, sim senhor, tem 5 mil seguidores, é um bom artista, vou comprar. E acabam por conseguir datas e mais datas e mais datas. E, no entanto, não é a realidade. E se fores ver o trabalho desse artista, comparando com outros, que têm, se calhar, 5 mil ou têm 500 e que não apostam tanto na rede social, se calhar o trabalho desse que tem menos é melhor. Mas, isso traduzido em trabalho, tu podes ter 500 seguidores e outra pessoa tem 10 mil seguidores e tu fazes um melhor trabalho que o outro. Certo, certo. E se o peixe do outro, o outro apenas está a vender banha da cobra. Mas, por isso é que eu... É assim, eu... Lá está. Acabo por não criticar. Porque cada um usa as armas que tem. Usa as armas que tem, vende o seu peixe. Nós vemos, por exemplo, figuras públicas, que eu vejo, ultimamente, muitas. Há uns anos para cá, vejo muitas figuras públicas com esta profissão do DJing. O que é que acontece? Epá. Eles estão a usar as ferramentas que têm. Se eles conseguirem atingir aquela notoriedade como figuras públicas, estão a usar para o benefício próprio deles. Não vou tirar mérito ou deixar de ter mérito. Depois, o cliente é que vai analisar e dizer, olha, sim, senhora, vou ouvir ou não vou ouvir. Podia dar vários exemplos, mas não vale a pena. Agora, é assim, se eu conseguir, de alguma forma, arranjar produto e material para divulgar a minha marca, só depende é de mim, não posso estar à espera que alguém o faça. Isso também é trabalho, também é criatividade, também é imaginação, funciona tudo. E depois teres bons profissionais, teres alguém a tirar umas boas fotos, alguém a fazer bons vídeos. Tudo isso é comunicação e conta. Eu, há pouco, estava a falar, quando iniciei o programa, que só se vê os velhos. Tu tens esta percepção, és da mesma opinião que eu? É assim, eu vejo, e eu, por acaso, quando, lá está, há 20 anos atrás, quando comecei, eu nunca, eu acho que, para mim, ser DJ ia ser até aos 30. Pois, porque odia-se que o DJ tinha uma carreira curta. Por exemplo, mas não era só a questão da carreira, era tudo o resto. E eu achava que, pronto, cheguei aos 30, tenho que arranjar outra coisa, arranjo outra profissão, faço outra coisa, e vejo DJs muito mais velhos do que eu que não continuam no ativo, ia fazer um bom trabalho. É assim, hoje em dia o ser DJ está muito fácil, mas também os jovens, lá está, procuram o mais fácil. E depois, indo pelo mais fácil, se calhar não conseguem atingir determinados patamares. Se eles realmente aprofundassem a técnica, os equipamentos e tudo, não é? Eu acho que não é por aí. E acho que é a mesma, é a postura deles. A postura de, não apostam nas redes sociais, não... E nós começamos numa altura que não havia nada. Não havia nada, sem dúvida. Como costuma-se dizer, é que era só mato, não é? Sem dúvida. Mas eu vejo que eles não apostam, nem redes sociais, não apostam na marca deles. Não procuram trabalho. Porque para muitos passou a ser um hobby. Passou a ser, tem o trabalho, tem o trabalho durante o dia. E depois vão ali, ganhar os trocos e está bom. E bebem os copos e sou DJ. Está bom. É essa a diferença. Agora, recentemente, vou-te contar aqui um episódio que também é um flagelo para nós. Sim, sim, sim. Que é, eu fui em Renhão num hotel e eu, eles já tinham lá um DJ. E o DJ é DJ num bar noturno, numa discoteca, numa discoteca. Numa discoteca. E a gente sabe perfeitamente qual é as caixas que se praticam nas discotecas. E a discoteca que estamos a falar é... Em nome. A gente já sabe o estilo musical, que é comercial. Isso não há nada a criticar. Ok. Exatamente. Quando chegou à parte dos caixês e a diretora disse-me, olha, eu sou leiga neste... Nós temos o bar há um ano. Pois. O bar na praia está feito há um ano. Ele apresentou-se, ele fez o preço. E o preço dele, ele pediu 60 euros. Pois. É que nem para ele foi bom. Pois, pois, pois. E porquê? Porque ele está habituado a receber aquele cachê na discoteca. Na discoteca. Para eu ir para lá. Ou vou aceitar, ou então não vou aceitar. Claro. E isso eu vejo que é neles próprios, os miúdos, com a ânsia de querer tocar, fazem um preço que não conseguem perceber que estão a fazer mal a ele, a nós todos, à comunidade dos DJs, e a eles próprios. Mas eu vou por... É aquilo que eu penso. É a qualidade que tem preço. Exato. E a qualidade paga-se. Se o bar aceita, vai-se limitar àquela qualidade. Os clientes vão perceber isso. E na discoteca é igual. É aquilo que eu penso. Porque é muito fácil pegar no computador e fazer ali os mixes e aquilo está tudo ali certinho, direitinho, e entra uma, sai a outra, e os fones estão aqui a noite toda no pescoço ou estão encostados. Mas, epá, eu não critico, aceito, tal e qual, aceito, aceito, eu felizmente, onde tenho ido, e depois vão lá outros DJs, ou essa reação, em determinados sítios, principalmente nesse nível que tu falaste, a nível de hotéis e bares e isso, e depois vão lá outros DJs e eles sabem diferenciar a qualidade. E não se trata, também não peço grandes cachês, também não peço mundos e fundos, porque sei que é um restaurante, um bar de praia, alguma coisa assim, mas nota-se logo a diferença, é por isso, não, 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 é porque é coisa que não ligo, não ligo. E foco mais noutras coisas, sim. Exato. Sim, 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 a gente tem que focar-se no outro lado, mas para quem procura, que é o meu caso, que eu procuro sempre casas novas, e sinto isso que é um entrave para mim, e vês que, eu sei que isto é tudo uma nova realidade, vês muitos hotéis a quererem prescindir das bandas para querer o DJ, porque é mais barato e é mais versátil. Eu vou-te dar agora um exemplo, muito rápido. Eu faço ali no Lentejo, há um hotel que é o Vila Galé, e que de vez em quando tem grupos médicos e... Os corporates. Os corporates, e acabo por ir lá já há três ou quatro anos que vou lá, porque o valor não é baixo, mas tem a qualidade. Faz o maior trabalho. E eles valorizam. Este ano fui fazer uma passagem de ano também num hotel, que é o dono, eu conheço o dono e é meu amigo, e ele combinámos, acessámos preço, acessámos tudo, e ele estava um pouco receoso, porque sabia que ia ter lá dos oito aos oitenta, e no entanto, eu cheguei lá, fiz uma noite espetacular, passei música comercial, que não é o meu estilo, não é aquilo que eu gosto, mas sei-me adaptar, e disse logo para o ano que estás contratado. Ou seja, isto é tudo muito subjetivo e não vale a pena, lá está, como tu dizes, a mulher, a dona do hotel é leiga, não sabe avaliar. Agora, alguém que saiba avaliar, diz logo, é pá, sim senhor, é barato, mas para aquilo que eu quero, não serve. Para isso, meto um rádio e o rádio está ali a tocar. Exatamente. Daí, tu fazes um bom trabalho, daí seres fácil arranjar este trabalho cá, porque já conhecem o teu trabalho, não é? É assim, fácil, fácil não é. Temos sempre que procurar, temos sempre que bater portas, temos sempre que... E depois há pessoas que lá está, e principalmente no lado da noite, tentam criticar, e se há muitos anos atrás era fácil criticar, hoje em dia é muito mais fácil, então se tens 500 a tocar, e por cá seres baratos, e a fazerem um trabalho razoável, mas depois, lá está, se tu tiras o recorde boxe, ou se tiras o tractor, não sabem mexer numa mesa de mistura... Bom, nesse aspecto eu dou de barato. Acho que o mais importante é fazer caso e ter uma boa seleção musical. Certo, 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 certo. Isso posso... porque eu estou a falar e daqui a uns anos eu não posso cuspir contra mim, porque eu tenho uma menina pequena que... já não é pequena, mas pronto, estou a fazer o caminho para ela, e ela vai... nasceu na era digital, não é? Mas mesmo assim, acho que tens de saber o básico. Sim, 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 sim. Podes usar o digital, mas tens de saber o básico, se não soubeses o básico, se não soubeses o digital, vai haver o dia que a coisa vai correr mal. Bom, mas sabes que... sabes que isto também, no analógico, havia muitos dias que nem sabiam tampouco ligar um prato, nem sabiam para que é que servia o fio da massa, que muitos deles chamam terra. Certo, certo, certo. Pronto, isto é a conversa dos velhos do Restelo, como eu costumo dizer. É isso mesmo. Então, foi quando fostes para o bar, começaste a gostar do DJing, e aí, que estilo musical é que tu já gostavas? Eu comecei, o meu estilo musical que eu gostava era o tecno, e depois é que reduzi, e vim para o Tech House, Soul Food, lembro-me de ter ido assistir a um festival, o Meco, o Festival de Tivery Corporation, que aquilo é chill-out, e eu, que adorava tecno, 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 acho que estava vibe noutra tenda, ou vibe ia entrar noutra tenda, e ele, é pá, vamos ali, vem Tivery Corporation, aquilo é muito bom, e fez-me uma confusão ver as pessoas a dançar assim... Mas a curtirem. A curtirem, mas a dançarem assim, devagar, devagarinho, assim, e eu... E sem aditivos? E eu, não, e sem aditivos, mas estava a gostar da vibe, e a partir daí passei a adorar a chill-out. Pois. Passei a adorar, tanto Tivery Corporation, como outros grupos, passei a adorar. E então, é pá, mudei um pouco o meu gosto, o meu estilo, o meu gosto musical, por assim dizer, e agora já adoro, desde o Out, o Tech House, o Soul Food, o Balearic, adoro. Exato, exato. Até porque esse estilo musical é que dá dinheiro. É pá, eu acho que todos os estilos dão, porque há público para tudo. Para trabalhar, para trabalhar. É o que eu gosto. Sim, sim. Para trabalhar aqui no Algarve... Sim, sim. Lá está. Aqui no Algarve dá dinheiro, mas nas outras zonas do país é complicado. É complicado, sim, sim, sim. É complicado. Sim, porque também não vais passar um dia pausa, uma coisa... ou olhar para uma montanha lá, ou para um chaparro lá na... Pois, 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 pois. Se calhar uma coisinha mais... É. Para dar, assim, para as Maceiras, já aquilo tem, não é? Sim, 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 sim. Para as Maceiras. Tu és da Margem Sul, não é? Sou da Margem Sul, sou da Moita. Da Moita. É pá, é que... E fui para a Olentejo, para a Universidade. Tirei licenciatura em Engenharia Alimentar. E nunca trabalhei na área. Na área, pois. Bom, acontece, acontece, acontece. Tem as voltas que a vida dá. Acontece, acontece. Mas a Margem Sul é uma máquina também de fazer DJs. É um... Há muitos DJs da Margem Sul. Sim, sim, sim. Muitos e bons. Sim, sim, sim. Muitos e bons. Sim, sim, sim. E tu não... De vários estilos. Sim, sim, sim. Muitos e bons e vários estilos. Mas grande parte é mais o tecno e o afro agora, não é? Sim. Eram muitos do tecno e muitos do afro. Mas mesmo no house, tens, tens bons DJs no house. Sim, o Mário Rock era mais para o house, não é? O Mário Rock, de Carlos Manaça. O Carlos Manaça também. Mas o Carlos Manaça era mais tribal. É mais... Mais tribal. Sim. Sim. E tu não cresceste só o de mais tarde é que te corte essa parte? Não, porque o meu pai sempre foi muito rígido. E então, só depois de sair da casa dos meus pais e vir para a Olentejo, é que tive mais liberdade e a partir daí... Partiste a loiça. A universidade. Pois, pois, pois. As noites académicas dá cabo de qualquer um, não é? Pois. Mas... E aí é que começaste mesmo? Aí é que comecei. Aí é que comecei a trabalhar à noite. E depois... Lá em Beja, na discoteca? Comecei... Comecei como residente no Caras. No Caras Club. Fui residente de seis anos. Depois desses... Logo? Tudo. Seis anos seguindo. Logo? Na primeira vez foi que ficaste logo... Seis anos residente. E foi uma grande casa. Foi das melhores casas de Beja. Foi a melhor casa. Não foi a maior, mas foi a melhor. A maior tinhas a Pandora. A Pandora, sim. Leva muita gente e também muito boa casa. Foi lá. Comecei como apanha-copos na Pandora. Depois passei para o bar. Fui para os infantes no bar. Depois voltei para a Pandora como barman. E aí é que saio para o Caras como DJ. Como DJ. E faço seis anos no Caras como DJ. Isso é uma aposta arriscada deles ou não? Eles não tinham... Eles precisavam. Também havia poucos na altura, não é? Sim, havia menos. Lá está. Eu comecei a trabalhar com vinilo. E fiz a transição para CD. E na altura eram os Denon com os botões. Pois, pois, pois. Não era fácil. Depois é que apareceu os CDJ 100 e os 200. E eu dava muito mal com aquilo. Os 100 e os 200 davam muito mal. É horrível. Aquilo era comboios e comboios uns a seguir aos outros. Depois é que eu comprei os 800 e que o jogo L é maior. E a partir daí é que a coisa foi andando. Pois. Mas fiz essa transição. Ainda tem vinilo ou tu não compravos? Tenho, tenho, tenho. Pratos não tens? Pratos nunca tive. Pratos nunca tive. Nunca fizeste esse investimento? Não, não, não. Pois. Não estava lá a criar pó? Pois. A criar pó não, porque aquilo dá sempre jeito. Pois. E agora ainda mais. Pois, exato, exato, exato. Então, agora neste momento estás a trabalhar em Albufeiro, não é? A fazer uma temporada para ver o que é que vai, no fim do verão é que depois vais pensar, não é? Não, eu estou a pensar em fazer uma temporada mais longa... No Algarve? No Algarve. Estou a pensar em fazer uma temporada mais longa no Algarve. Estou aí a ver se se monta alguns projetos. Mas... E isso faz com que este trabalho que tu vais, que aceitaste... Sim. Que seja para o ano inteiro? Por isso é que... Certo. Ok. Certo, certo, certo. E não só por ser para o ano inteiro, porque depois também de inverno tenho alguma liberdade. E estou a tentar desenvolver alguns projetos aqui no Algarve, porque sei que também há mais procura do que no Alentejo. Porque quero dar cursos de DJs, quero ter alguma coisa ligada à área da produção de música. Estou aí com alguns projetos, com o Zara, DJ Zara, que ele está muito bem lançado e está a fazer um trabalho muito bom. Então estamos a pensar em montar aí uns projetos, fazer aí umas situações engraçadas e ver como é que a coisa ocorre. Pois. Sim, sim, sim. Porque aqui faz falta... A única escola que existe é ético e aí tens que vender um rim ou dois para... Pois. Queremos fazer uma coisa com qualidade porque também já tenho ensinado a algum pessoal e gosto depois do resultado final. Não é só dizer, olha, vou-te ensinar e vou a coisa e a pessoa está ali e depois não percebe nada daquilo. E depois é jogado aos ursos. Certo, certo. Gosto depois do resultado final e vejo que a pessoa depois sabe misturar sem as tais novas... Sem a tecnologia. Pois. Sem a tecnologia. Essa parte do Zara eu já tinha conhecido que ele também me contactou para... É isso. Para... É isso. Vai ver se nos reunimos e fazemos... Ah, sabes, sabes isso. Sei, 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 sei. Vai ver se nos reunimos e fazemos uma coisa engraçada aqui para o Algarve. Exato. Exato. Eu acho que é bom. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. É isso. É isso. É isso. É isso. explicar de ser DJ para ser empresário. Porque há uma coisa que é muito importante. Ao final do dia quando a gente abrir aquela gaveta preta aquilo tem que estar lá qualquer coisa que é para a gente sustentar. E por vezes o que é o nosso idealismo como DJ não é a mesma coisa como empresário. Certo. Isso foi o que aconteceu contigo ou... Sim, sem dúvida. Tem que haver ali uma separação. Das duas uma. Ou fazes um bar numa zona onde sabes que tens aquele público e consegues puxar aquele público para teres o bar que tu gostas ou então tens que te adaptar ao público que tens e à da clientela que tens. Por exemplo, os meus espaços foram no Alentejo. Não valia a pena eu estar a querer fazer uma coisa no Alentejo só de house, só de tech house e soulful ou seja o que for para dizer é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu me identifico. E não tens público. E depois não tens público. Tens lá 10 ou 15 pessoas que vão dar valor. Não. Ou fazes alguma coisa. E também aquilo que eu gosto. Eu às vezes sinto mais prazer em que as outras pessoas ou o público esteja a gostar do que não pensam só em mim. Entendes? E então, nos barros que estive fiz um pouco de tudo, desde hip-hop. Só não fiz reggae, acho eu. Já fiz hip-hop, anos 80, o kizombas, a house, transe. É pá, desde que as pessoas gostem. Já foste. Faço um pouco de tudo. Tento variar. Não fico só naquele estilo. É claro que, por norma, as noites são sempre comerciais. Mas de vez em quando vais inovando e vais dando algo diferente. E já fiz coisas completamente diferentes. Desde levar uma cobra exótica, fazer uma noite de mil e uma noites em que vem uma cobra e um cuspidor de fogo. Ou fazer uma noite de uma bike wash que se faz nas concentrações motares. E levar uma mota para dentro do bar e ter uma stripper a lavar a mota. Faço sempre coisas completamente diferentes para não estar sempre ali, sempre igual. Sempre a mesma coisa. Mas isso custa dinheiro. Custa. Custa dinheiro e tens de ter algo. Mas tendo alguns contactos e fazendo alguns investimentos, depois vais ter o retorno. O retorno. Exatamente. É isso mesmo. Então, destas casas todas, como eu estava a dizer, que já trabalhaste há muitas, qual foi para ti o top 3 das melhores casas? Top 3 das melhores casas. O que te marcou? O que me marcou? O que me marcou? O que tocaste? O que gosta de subir de fotografias do que discotecas, por assim dizer? Daí eu toroso a dizer, há pouco gosto mais de sunsets. Enquanto num sunset a vibe é outra. E tu estes atuado em fois numa festa num barco, a vibe é outra, as pessoas entram parece que entram logo com aquela disposição de se divertir, de estar ali, e tu tens de estar ali... Obrigatório. Bom, no barco é fácil. Não se tem de consumir a tua música, senão... Certo, mas não é a questão de ser obrigatório. É a questão de tu é que tens de puxar por eles. Sim, sim, sim. Estás a ver? Mas falando em casas que me marcaram, marcou-me muita uma, que lá está, que me levava muita gente, que foi em Laurette Del Mar, 2009. Laurette Del Mar fez a abertura para o Diego Miranda. E lá está. Os miúdos, naquela fase que vão de viagens finalistas, querem partir a corda toda. E então aquilo era brutal. Foi das casas que mais me marcou. Nunca voltaste a fazer mais desse tipo de... Depois deixei de trabalhar com as agências de viagens, porque aquilo é muita confusão com os artistas, e as promessas disto e promessas daquilo, e eu disse... Prometem muito, pagam pouco e cumprem pouco. Pois, não me vou chatear com isto, mas foi bom, foi bom. Por acaso foi. O Laurette Del Mar foi muito bom. Depois estive também... Estive na Holanda. Estive ali em algumas casas na Holanda. Gostei muito. Onde... Onde é que... Em que cidade? Estive em Amsterdam, Rotterdam e Blomedal. Acho que era na zona norte, ao pé das praias. Gostei muito, principalmente, não só das casas, mas também da qualidade técnica dos DJs. Gostei imenso. Gostei imenso. Gostei imenso. O que é que usam lá? O deram, não é? Não, usam Pioneer. Ainda usam Pioneer. Usam Pioneer. Só que, na altura, lá, as músicas não eram consideradas pirataria, então tu não vias DJs a tocar com o computador. Era tudo pen e nem usavam recordbox. Era o CDJ 1000. Não havia, na altura, recordbox. Epá, mas a qualidade ali certinho, muito bom. Eu toquei na Holanda há uns anos. Ainda não havia nada disso. Era só discos. Ainda foi em 99. Só foi em 99. Mas percebi, na altura, que... Vou contrapor aquilo que tu disseste, que é... Eu fui tocar numa casa grande, muito grande mesmo. Era um cinema. Antigamente era um cinema. Agora é um casino. Era tão grande que agora é um casino. Um casino. Que era Of Course. Acho que o nome do casino ainda é Of Course, em Roterdão. E eu toquei lá e eu estava nervoso, porque era miúdo. Foi em 99. Era miudinho. E a gente pensa sempre que os estourações são bons. E o DJ que estava a atuar antes de mim, tecnicamente não era bom. Mas o pessoal não ligava. Ok. Não ligava. Ele era... Era mau, mau DJ. Não era mau, mas era... Falhava ali um bocadinho. E o nível... E o estilo musical. O... Eu passava tanto de coisas antigas como de coisas novas e... Pá, gostei porque não havia aquela... Aquela coisa que aqui antigamente... Agora já não. Mas antigamente... Só tens de passar o que é novo. Exato. Pois, pois, pois. Se passasses uma coisa do verão anterior, já eras mal visto. Pois, 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 pois. E lá ele passava coisas antigas. Foi uma experiência boa. Aquilo depois que eu toquei também num sunset. É aquilo que até dizia lá no flyer. Que eles punham sempre lá em baixo. Que é conforme as condições meteorológicas. Pois. Porque aquilo... Pois, não tem o tempo que nós temos que... Exato. Não. Pronto. Foi uma das... Das casas que ficou da memória e... E pronto. Ezra, hoje vais tocar aquilo que tu gostas mesmo, não é? Certo. Aquilo que estás a tentar fazer o teu caminho. Eu... Lá está. Não, não... Eu nunca... Não gosto de me identificar com estilos. Porque depois, consoante o... A casa. A casa que tiver, tem que me adaptar... Adapto-me à casa. Então não gosto muito de... Nem... Por isso é que nunca gravei muitos sets. Porque estar a gravar um set e estar a pôr na internet, as pessoas vão me identificar com aquilo. E não... E eu não estou limitado àquilo. Então prefiro sempre não gravar sets. Às vezes pedo... É para gravar-me lá um CD. Ah, faz-me lá isto. Ah, faz-me lá aquilo. E eu não faço. Nem meto nas redes sociais por causa disso. Para não ficar ligado a um estilo. Porque gosto mais do que um estilo. Consigo... De ser versátil e tocar mais do que um estilo. Então não queria estar a criar esse... Esse rótulo. Não é? Esse rótulo. Mas sim. Vou tocar aquilo que eu gosto. Agora... Para me divertir um pouco. Tu achas que... Isto... Pode ser já a fonte de rendimento? Pode-se ganhar a vida? Dinheiro com isto? Ganheiro? Ou seja... Pode-se fazer isto por visão? Pode-se. 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 Consegue-se já... Pode-se fazer por visão. Mas tens de ter umas bases. Tens de ter umas bases. E tens de ter muito conteúdo. Quando eu digo... Consegues sustentar uma casa? Consegues tirar um ordenado? Sim. Um ano inteiro? Sim. Sim. Um ano inteiro que consegues... É pá, durante muito tempo eu fui... Só fazia isto. E era freelancer. Era... Só... É pá... Passava as semanas todas com uma agenda. A fazer telefonemas. Pois. A marcar datas. A telefonar para casas. Para aqui. Para ali. Porque depois também falares com produtores de eventos. Pelos... Não se esquecerem de ti. Não é que seja pedido favores. Mas tens de estar ali à procura. É um bocado... É um bocado chato. Não deixas de ser chato. E depois tens de estar sempre a vender a tua imagem. Sempre a vender a tua imagem. Mas estamos a falar legalmente. A gente sabe que uma coisa é a gente tirar ali 700, 800 euros para o nosso bolso. Certo. Outra coisa é... Tu pagares sua segurança social... Pois, pois. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas dá. Sim. Mas dá para tirar. Pois. 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 E essa parte... Essa questão que tu estavas a dizer. Que não é fácil estar a contactar. Mas isso... Se tu fores empregado de uma empresa de vinhos... Olha... Tu vendes... Cheguei a estar na telecomunicações. Exato. Tinha que estar a telefonar para clientes e a fazer publicidade constantemente. Isso... Isso... É o mesmo. É o mesmo. A diferença é que tu estás a vender o teu produto e não o produto de outra pessoa. Certo. Sem dúvida. Sim. Mas dá frutos. Dá frutos. Pode não dar no imediato. Que as coisas... Nada é no imediato. Sim. Sim. Mas dá frutos médio, curto, médio prazo, médio longo, não sei. Depende da força de vontade que tu tenhas, não é? Claro que sim. E isso é a tua intenção. Não. A minha intenção não é nem essa. A minha intenção agora... Porque também já tenho muitos anos disto e já tenho nome. Não preciso estar aqui a chatear-me muito para marcar datas. Elas vão aparecendo... Vão surgindo, não é? E depois lá está. Fazes uma boate só num sítio, levam-te para o outro. Fazes uma boate só num outro, levam-te para o outro. Então o nome já está feito. A imagem, a marca já está criada. Consegues dar qualidade e o cliente ficar satisfeito. Fui fazer também o carnaval no Alentejo, num espaço que até é ao ar livre. E o dono, o casal, que era um casal, no final também disseram. Tiveram lá duas bandas, na sexta e no sábado. E eu fui na segunda para o ano. Queremos ficar outra vez. E o valor que eu estou a pagar é o que está a ser mais bem pago. Percebes? Então o trabalho e a qualidade já está lá. Agora falta o resto. Depende de ti. Depende de mim. Não te deixares desmocer, nem acomodar aquilo. O meu problema foi sempre fazer muita coisa ao mesmo tempo. E então depois nunca tive foco numa única coisa. Porque eu sei que se tivesse só foco numa única coisa, se calhar estava noutro patamar. Mas porque desde de jogar a bola, este ano até tive a oportunidade de treinar uma equipa de futebol, séniores. Então é os sábados e depois acaba o jogo e tenho os meus filhos e depois vou para a música. Então é muita coisa para gerir e eu quero realmente produzir uma música porque acho que é o que me falta. É o que me falta ter três ou quatro músicas que dê para passar na rádio, que as pessoas vão ao Instagram e consigam identificar a minha música. É esse tipo de coisas que te falta para dar mais um passo. Aquele boostzinho. Sim. Agora, há aqui uma parte que é que, ainda recentemente nas redes sociais, vi um comentário que esta raça dos DJs é a pior raça no meio artístico. É importante que haja um... Não digo um círculo, porque um círculo as pessoas vão dizer, aquelas que estão a ouvir que eu sei quem são, que vão dizer que isto são sempre os mesmos. Mas que a gente se dê bem com muitos, com grande parte dos DJs para que isso... Eu vou te dar um exemplo e sei onde é que tu estás a querer chegar e a que é que tu estás a referir. Eu tive um estabelecimento. Eu nesse meu estabelecimento, das duas uma, ou o artista era bom ou eu conhecia o artista, era amigo do artista. Ou seja, e quando digo amigo, é que considerava aquele artista boa pessoa. Porque depois já tive situações, mais tarde, que me disseram, é pá, não podes misturar as coisas, o profissional com a amizade. Mas eu depois penso, é pá, de que é que me vale não estar a misturar as coisas, porque eu prefiro ser um mau profissional e uma boa pessoa do que ser um bom profissional e uma má pessoa. Então, se for uma má pessoa, é pá, pode ser o maior profissional, mas longe de mim. Entende? E depois, nunca fui de fazer grupinhos, ou seja, porque também vi isso acontecer quando vinha do Alentejo para o Algarve, via que os dias que determinadas pessoas levavam ao Alentejo era para depois terem o retorno aqui no Algarve. Estás a ver? Percebes? E então, eu nunca papei disso. Nunca, nunca, nunca. Em nenhum tipo de profissão. Eu não estou aqui a dar para receber. Eu não dou para tu me dares. Não, eu dou porque gosto de ti, gosto do teu trabalho, gosto da tua pessoa. Se tiveres a oportunidade de me dar, tudo bem. Se não tiveres a oportunidade de me dar, nem precisas de me dar. Só não precisa é de me fechar a porta. Porque muitos tentam fechar a porta para aqueles que eles deram lhe darem. Percebes? Funciona um pouco isso. E eu nunca funcionei assim. Nunca, nunca, nunca. Eu sou a favor de dar e que me deem. Eu sou a favor. Mas uma coisa saudável. Certo, certo, certo. Não é tipo obrigação. Não é por troca. Não é por troca. Ah, porque tu me deste, agora eu tenho que te dar. Não. E depois, para me dares, eu tenho que te fazer um bom trabalho. É a mesma coisa que estávamos aqui a falar. De que é que serve? Eu dar-te, tu dares-me. E eu depois, quando tu me dás, eu vou fazer um trabalho porque tu é que me arranjaste. E depois tu vais ficar mal visto. Entende? Sim, sim, sim. Então, eu tenho que ter qualidade. Agora, se eu não tenho qualidade, para que é que as pessoas me vão dar? Agora, se eu tenho qualidade e tenho capacidade para chegar mais além, não tenho que me fechar a porta a mim, porque aquele está em dívida com o outro. Exato. Estás a ver? Pois, pois, pois. E era o que acontecia muito. As portas estavam fechadas porquê? Porque quem estava ali estava em dívida com o outro, então o outro é que ia e eu não ia. E eu tinha mais qualidade que o outro. Percebes? É isso que me custa. Mas, epá, fui furando, fui ultrapassando as minhas barreiras e é assim que tenho seguido. Tens seguido a vida assim. Pois, às vezes é o melhor. Pois. Às vezes é o melhor. Caio-nos tudo em cima nas redes sociais, mas, como se costuma dizer, os cães ladra e a caramba na passagem. Eu lembro-me de ter ido fazer um sunset ali à Palhota, já há uns bons anos atrás, que também eram uns sunsets muito bons e adorei aquilo. Onde é que é a Palhota? Onde é que é a Palhota? A Palhota era em Armação de Perra. E, na altura, ia atuar em Messines, mas ia atuar a uma casa que era concorrente de outra. E depois, quando chegou a oportunidade de eu ir atuar ao Palhota, o DJ, que era o DJ residente da outra casa, concorrente da minha, não me queria que eu fosse atuar ao Palhota. Porquê? Porque, na cabeça dele, era como se eu fosse a concorrência dele. Pois. Mas eu não sou a concorrência dele, porque nem o conheço. Ele trabalha noutra casa, que nem sei qual é. Eu sou contratado para ir trabalhar numa casa, faço um bom trabalho, as pessoas gostam de mim e levam-me lá mais vezes. Porquê que depois tentam-me fechar a porta quando é para eu ir a um espaço que, supostamente, ele exigiria? É claro que as pessoas que me conheciam e que me queriam lá insistiram com o dono e o dono contratou-me e fiz o meu trabalho. Simples. Sabes que aqui, lá em Faro, acontece isso muito, infelizmente, há ali dois empresários que é, se tocas aqui, não tocas ali, e se vais de cá para outro, já não tocas cá. Mas isso é a nível de empresários, é diferente, não é a nível de DJs. Porque eu, também como dono de uma casa, também comecei a blindar. Ou seja, e blindar no sentido de, se eu te trago, e aconteceu-me aqui em Itavira, por exemplo, se eu te trago e aposto no teu trabalho, e os meus clientes vão conhecer o teu trabalho e vão gostar, é uma aposta minha, epá, não faz muito sentido depois tu ires à casa do lado, em que os meus clientes gostaram do teu trabalho e depois vão para a casa do lado. Eu aí também, lá está. Isso como empresário. Isto é o lado de empresário, eu também compreendo. Mas tu, como DJ, não pensas assim, não é? Pensas mais na tua... Não, penso das duas formas. Sim, a não ser que ele diga-te, olha, eu dou-te 10 datas ou 20 datas e aí respeitas... Não precisa tanto de chegar às 10 datas, precisa mais de... Porque, epá, Portugal é enorme. Portugal é enorme. Não faz sentido. Porque depois lá está. Qual é o mérito de um empresário que está sentado à espera com o outro contrato para depois ir contratar? Sim, 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 sim. Não tem mérito. Daí eu, 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 eu trato de dizer que faço muita coisa e então, o meu mérito de andar na estrada, conhecer muitos artistas, conhecer muita gente e ver quem é que é bom, pode depois trazer ao meu bar, depois não pode estar a minha concorrência à espera para depois ir contratar. Pois. Entendes? Compreendo. Bem, Ezra, vou só mostrar aqui a tua rede social para o pessoal, quem quiser ver o produto. A minha rede social. Estava a falar mais de futebol do que outra coisa. Ah, não. Aqui, mas aqui... O Instagram não tanto, mas o Facebook é... Não, eu vou aqui para o Instagram. Mas podes mostrar, podes mostrar. Tanto uma como a outra, podes mostrar que eu... Eu só vou aqui mostrar aqui o... Isso para mim, é lá está, é desporto. É desporto, é brincadeira. É isso. Eu até costumo dizer que eu, epá, eu tenho uma vida triste porque eu não gosto de futebol, não gosto de política. Já gostei, gostei muito deste... Eu acho que política nem é gostar. Política é a mesma obrigação. É uma pessoa ter a saber. Mas, escuta... Mas sim, entende-te. Entende-te. Escuta, quando aquilo passa da política como uma ciência e passa a ser como um interesse... Lobbys. Pois, 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 pois. É como futebol. Eu acho que se gostasse futebol já não tinha deixado de gostar. Ok. Política é futebol. Futebol eu acho que é diferente. Porque futebol é uma coisa que faz bem à saúde das pessoas. Faz bem à saúde e faz bem à... Mas o futebol em si? O desporto. O desporto. O desporto. Não é a loucura dos adeptos. Para mim o futebol é mais do que a loucura dos adeptos. É o desporto. É as relações que tu crias com os teus colegas de equipa. Epá, graças ao futebol conheço milhares de pessoas. Sim, sim, sim. E abriram muitas portas. E que se não fosse isso... Epá. E também quebra muitas barreiras. O futebol quebra muitas barreiras. Principalmente a nível social. Estratos sociais. Daí eu dar muito valor ao futebol e ao desporto. Pois. Eu sou leigo nisso. Leigo mesmo. Futebol, política e religião. Compreendo. Compreendo. Longe. Aliás, a minha religião é desbastar até casar. Ok. Ok. Depois de casar, um pouco bem. Até lá. Até lá. Até lá. Olha, vão vendo aqui. Aqui. Tenho aqui uma dúvida aqui no teu... No teu... Aqui diz aqui. Olha aí atrás. Diz Ezra Lab. Ah, Ezra Lab. Pronto. É como eu assino as minhas produções. E por ser... É laboratório? É laboratório e labirinto. É as duas coisas. É uma mistura de laboratório com labirinto. Inclusive, o meu logotipo é um labirinto, mas que não tem nem entrada nem saída. E é o laboratório. Porque acaba por ser o laboratório de ideias. E depois, onde crio as minhas invenções e as assinaturas que eu tenho. Isto foi em 2022. Aqui é aquilo que estavas a dizer. Ah, isto foi onde... Isto é o Sky Valley. Ah, é o Sky Valley. Pois. Nós também partilhamos lá. Sim. Este é o... E o Ezra Lab. Vem daí. O Ezra Lab vem daí. É um labirinto que é o meu logotipo, mas é a minha criação de coisas. Isto são os meus dois pequenotes. Isto foi um evento... Lá está. É o Atuar para Massas no Alentejo, que foi o Patrimónios do Sul. Foi a seguir ao Escalema. E por aí. É por aí. E por aí. Aqui também é o Sky. O El por Beach. Isto foi no Rooftop em Lisboa, Hotel Mundial. Que é aqui. O Rooftop em Lisboa, Hotel Mundial. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Lá está. Lá está. Adoraram. A dona do hotel pediram-me o contacto e a dizer... Porque lá está. É um estilo diferente do Lisboa. É um pouco do Algarve em Lisboa. Isto é o El. Isto também é o El. É o meu concorrente. Quando eu rio... Fiz a inauguração do El. Sim, eu sei. E hoje faço a inauguração do Salto em Vila Mora. Acaba por ser o primeiro. Pois. Isto foi uma festa num barco já há uns bons anos. BW a BW. Também foi muito bom. Aqui com o meu amigo Brito. BW Events. Pá. Estes aqui muito trabalho. Agora... Está cá. Cá está. Isto lá, por seres... A veres poucos DJs também é um privilégio do trabalho o dia todo para ti. Há muitos DJs lá em Beja. Há muitos. Há muitos. Há muitos. Tens o Micas. Tens o Christian F. Tens o Sunrise. Tens muitos. E esses estão mais aqui no Algarve. Exato. No Alentejo. Exato. E tens muitos mais. E tens muitos mais. Tanto em Évra, Costa Alentejana, Beja. Tens. Tens muitos. Exato. Tens muitos. Bom, Ezra. Vamos ao que interessa. Brincar um pouco. Exatamente. Vamos brincar um pouco. Vamos divertir um bocadinho. Deixa-me só aqui despedir da malta. E já passamos a ti para o teu set que irá ser aquilo que... O que está inspirado. Exato. O teu gosto. O teu gosto. Sim, mas é o meu gosto. É o meu gosto. Porque quem quiser contratar, ele não é rotulado, como já passamos aqui a falar. Então, até já, Ezra, a gente já volta a falar. Até já. E nós, já sabem que o programa agora é de 15 em 15 dias, para estender um bocadinho, para não fartar um bocadinho, também para ver aqui o pessoal partilhar e dar tempo para não massificar aqui o produto, no YouTube, na rádio e no Facebook. É pá, partilhem, partilhem. Isto não é para mim, é para vocês. Vamos gostar. Isto é para vocês e não se esqueçam que à minha frente está aqui um profissional com tantos anos como eu e que trabalha tanto como eu. Se não houver para eles, para ele e para mim, para vocês que estão a começar, também não há. Isto podem garantir que é certinho e direitinho. Se não houver para nós, para vocês também não há. Por isso, é pá, não cai nenhum dedo. Partilhem, deixem-se de guerras, que quem é melhor que ninguém, porque isto há casas para todos e agora ouviram aqui uma pessoa que está a tocar do A ao Z e sempre teve trabalho e continue a trabalhar. Se há trabalho para ele, também há trabalho para os outros todos. É pá, partilhem, ok? E até daqui a 15 dias, clubing. E não se esqueçam, vamos ficar aqui com o Ezra. Até à próxima.